E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira já chegando com Binance removendo segunda stablecoin maior de sua plataforma amigos, é o bicho está pegando junto a movimentação do mercado, o porquê será que a Binance está tirando esta criptomoeda? Será que é uma concorrente então de sua moeda? Então é legal que você já tenha nesse vídeo bom conteúdo para estar observando logo mais aí o que pode estar acontecendo também podendo beneficiar algumas criptomoedas, correto? Então aqui no canal não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo, mas bom conteúdo, você pode contar que estamos aqui sempre em busca de passar rapidamente para vocês. E você, já é inscrito no canal Ações e Moedas? Então aproveite e inscreva-se agora para que você tenha conteúdo diário para trabalhar o seu mindset frente então a esse mercado muito volátil. Já aproveite também nos motivando, deixando o seu like, dando joinha para o canal e também compartilhando esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar também sabendo das boas informações deste dia. E já vamos para o que interessa, pegando aqui ó, esta informação de que Binance vai remover segunda maior stablecoin da plataforma e converter o saldo então para seus clientes, ninguém será lesado, mas aqui você deixa de estar aí utilizando esta criptomoeda, esse stablecoin. Então os traders não vão mais poder operar com o SDC a partir deste final de mês de setembro, amigos. Então aqui ó, segundo a Binance, o anúncio nesta semana que não irá mais listar o SDCoin, muitas pessoas aí atrelado ao dólar, mantendo uma garantia de capital, utilizando a Binance aí que fica bem mais fácil ali a par de home broker, vão estar tendo que migrar agora então para outras corretoras, como aí Gate, entre outros, para quem gosta desta formulação, de estar aí tirando seu capital quando dá um lucro, jogando ali atrelado ao dólar, segurando um pouco as perdas, observando novas oportunidades que estejam em queda ou estejam para ser observações de pump, fazendo novamente a venda e comprando esta criptomoeda. Então junto à parte da Binance, vamos ter aí ó, uma informação legal também para vocês logo mais. Então não irá mais listar a USDC, stablecoin pareada ao dólar, emitida pela empresa Circle. Então desta forma, a Binance fecha as portas da sua plataforma para a sua concorrente direta da Binance USD, a BUSD, a própria stablecoin pareada ao dólar da corretora. Então aí ó, eles querem que as pessoas comecem também a impulsionar essa sua criptomoeda. Se você tem outras opções junto à mesma ali plataforma, você acaba desviando um pouco da atenção que para eles, no caso, observando esta matéria, foca-se mais então em impulsionar esta criptomoeda. Então já vamos começar a estudar um pouquinho mais a BUSD, observaremos aí parte gráfica, se pode vir junto a ela então uma pressão um pouco mais compradora, logo mais saindo fora da sua plataforma da Binance, que está prevista logo mais para o final do mês. Em nota então, divulgada a Binance afirma que vai interromper a negociação USDC com os pares Bitcoin, Ethereum, BUSD, USDT, ADA, BCH, BNB, entre outras criptomoedas. Então se você fazia aí a sua parte junto, a parte da Binance, dessa parte de descarrego, onde você fazia lucro e alocava em uma atrelada a dólar, já tem que estar observando qual será a sua outra stablecoin ou criptomoeda de seu interesse. Então o fim da negociação começa no dia 26 de setembro para os pares USDC com outras stablecoins. No dia 29, a mesma restrição passa a valer para os pares com as demais criptomoedas. Então irá zerar essa criptomoeda movimentação na plataforma. E a Binance também deixará de oferecer suporte USDC no seu mercado de futuros. Muitos traders aí já podem estar buscando outras maneiras, bem como nos serviços de stake, poupança, empréstimo, Binance Pay e Binance Gift Card, que muitas pessoas agora já estão utilizando. E a Binance também argumentou que a escolha de deixar de listar USDC na sua plataforma chega para aumentar a liquidez e a eficiência de capital para os usuários sem dar outras justificativas. Então já coloque nos comentários o que você está achando relacionado então a essa movimentação. Se é apenas o que a Binance está falando ou pode então estar tentando dar uma impulsionada junto à sua criptomoeda. A stablecoin da Circle atualmente é a quarta maior criptomoeda do mundo. Então você vai ver o poder que é girado junto a essa corretora nessa stablecoin. Com o valor de mercado de 51 bilhões de acordo com o CoinMarketCap, com esse tamanho o USDC se mantém como a segunda maior stablecoin do setor, atrás apenas da Tether, o SDT. Que falamos para vocês também, junto aqui ao canal, que fazemos a nossa atrelagem junto a ela. Quando obtemos lucro, fazemos aí nossas parciais segurando ali junto, atrelado ao dólar, optando então novamente outra criptomoeda, dando margem, dando opção, a gente faz novamente a alocação em outras. Já a stablecoin da Binance, BUSD aparece em terceiro lugar no ranking das maiores stablecoins do mundo, com um valor de mercado de 19.4 bilhões. Então amigos, uma informação bem rápida, objetiva, para que você possa estar observando a médio e longo prazo, outras opções agora que a Binance está querendo fazer, possivelmente movimentação também junto a sua criptomoeda em sua plataforma. Obrigado amigos pela parceria, logo mais voltamos.